Amor, eu vou botar o xondom na taça de cristal Te molhar todinha, eu tô passando mal Você me enlouquece com corpo sensual Veste, veste, depois veste Caracava nacional, look de bandida Só quer curtir a vida, prepara a madida Achando que não tem saída Silo de bandida, eu deixo você entrar no clima Depois que termina, nunca vi na minha vida A carapuça caiu no seu conto de fada A noite já acaba, você tá realizada Não entendi nada, silo de coração Eu sou tipo coringa, a mente de vilão Paga de santinha, caiu na armadilha Eu sou um vigarista, não silo de bandida Cheio de magia, efeito sem sua vida Toma aqui menina, na taça de cristal Bebeu do veneno, e agora passa mal Paga de santinha, caiu na armadilha Eu sou um vigarista, não silo de bandida Cheio de magia, efeito sem sua vida Toma aqui menina, na taça de cristal Bebeu do veneno, e agora passa mal Amor, eu vou botar o chão do Amor, eu vou botar o chão do Veste, veste, veste depois veste Caraba nacional, look de bandida Só quer curtir a vida, prepara a magia Rateando o que não tem saída Se ilude bandida, eu deixo você entrar no clima Depois que termina, nunca vi na minha vida Carapuça caiu, no seu conto de fada A noite já acaba, você tá realizada Não entendi nada, se iludiu de coração Eu sou tipo coringa, a mente de vilão Paga de santinha, caiu na armadilha Eu sou um vigarista, não silo de bandida Cheio de magia, efeito sem sua vida Toma aqui menina, na taça de cristal Bebeu do veneno, e agora passa mal Paga de santinha, caiu na armadilha Eu sou um vigarista, não silo de bandida Cheio de magia, efeito sem sua vida Toma aqui menina, na taça de cristal Bebeu do veneno, e agora passa mal Anderson, salve é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?